Você está ouvindo a Rádio Cidade, uma emissora do grupo AJS de Comunicação, na frequência 99,7 FM, Caruaru, Pernambuco, Brasil. Você sabia que os locais turísticos já estão todos funcionando? É verdade, já abriu tudo e agora é pra valer. Vamos aproveitar e agendar com a Coletivo Turismo para fazer viagens regionais e visitar locais turísticos com lazer e muito mais. Venha viver um novo momento com segurança e conforto. O roteiro é seu e o transporte é com a gente. Vai e volte tranquilo. Ônibus, micro-ônibus e van, seguros e higienizados. Pare com a gente no 3721 0505. Abriu tudo mesmo. Por isso, se deixe levar pela Coletivo Turismo. A oportunidade que você esperava chegou. Vestibular de Bolsas Unifavip. Dia 14 de agosto, às 9 da manhã. Com bolsas de 60 a 100%. Inscreva-se. Unifavip. Você aprende mais com quem conhece. Começa agora a Superação. Um programa que conta a história de pessoas que conseguiram dar a volta por cima. Olá pessoal, aqui é Lais Florencio. Muito boa noite. Estamos começando mais um programa Superação aqui na Rádio Cidade. Antes da gente revelar quem está com a gente hoje e contar um pouco da história dele, a gente vai, claro, lembrar você como acompanhar a programação da Rádio Cidade. Você pode participar com a gente pelo Dial 99.7 FM, pela Rádios Net também e, claro, pelo Flix Cidade. Pois é, você baixa lá no aplicativo do seu celular, né? O aplicativo no seu celular para Android, iOS. Ou então você acessa www.cidade997.com.br.flix. Nele você tem acesso a nossa programação musical e jornalística. Pois é, super fácil, super prático e você pode acessar pelo celular, pelo computador, pela TV, pelo tablet. Então é super simples. E, claro, sempre tem a nossa programação no Facebook, no YouTube e você pode mandar suas mensagens no 998780997. Seria um prazer para a gente acompanhar vocês por aqui e, claro, ter vocês fazendo a nossa programação. Pois é, você pode mandar sugestão de pauta, você pode mandar para a gente. Quem você quer ver aqui no Superação? Vai ser um prazer contar a história de vocês. Então, mande no 998780997 que eu estou de olho aqui querendo saber quem vocês querem ver aqui no programa. E hoje o meu convidado é o Ademário Santos. Pois é, o Ademário, ele é empresário. Hoje ele tem uma rede de lojas, né, de hambúrguer. Mas a história do Ademário começou bem lá atrás. Ele foi uma criança que viveu em situação de vulnerabilidade em Salvador, né? E após a morte da avó, que foi quem criou o Ademário, ele realmente precisou ir para buscar outros rumos, né? E aí lembrou do pai que morava em São Paulo e foi junto do avô para lá. Mas aí encontrou uma realidade super complicada, né? Já que a madrasta era alcoólatra, ele tinha vários problemas e era uma criança que passava por muita necessidade. Chegou a procurar alimentos em feira, resto da feira, para poder se alimentar. Mas aí um dia, né, quando ele foi na padaria, contou as moedinhas para comprar o pão dormido, ele encontrou um anúncio de que uma rede de fast food estava contratando funcionários. Ele chegou lá bem abatido, bem triste e com medo. Porque ele contou para a gente que chegou lá de sandália, né, de bermuda e tal. E viu todo mundo muito arrumado e ia embora. Mas aí o gerente chegou e olhou e disse, você quer o quê, hein? Ele falou, não, aqui eu vi um anúncio, mas eu acho que eu entrei no lugar errado. Ele falou, deixa eu ver. Quando chegou lá, o que foi que aconteceu? O Ademário acabou sendo contratado, porque as pessoas viram a realidade dele. O gerente perguntou por que ele queria ser contratado. E ele disse, porque eu preciso comer. Depois disso, né, quando ele comeu o primeiro lanche, aos 12 anos de idade, começou a trabalhar. Ele foi crescendo na vida. Trabalhou nessa empresa, né, que é o Bob's, onde ele passou aí 6 anos. Daí ele seguiu para outros rumos e viu que era o quê? Necessário estudar, crescer, para poder ter uma vida melhor. E é sobre isso que a gente bate um papo agora com o Ademário. Muito boa noite, Ademário. Então, você realmente viu no estudo, né, a sua porta de entrada para uma vida melhor. Não é isso? Na noite, eu queria estudar, né, porque eu tinha uma quarta série, né? E aí, eu queria colocar para de manhã. Eu só podia estudar na noite, enfim. Aí eu saí. E aí, foi para onde que eu fui, se eu lembrar aqui, do Bob's, eu fui para a impressora paranaense. Era uma gráfica, perto de casa. Mas por conta que eu queria estudar. E nessa impressora, nessa gráfica, eu trabalhava de manhã. Para estudar à noite. Aí fui atrás de escola. Foi atrás de escola. Chegou lá, pedi uma vaga para a diretora, para a pessoa que estava atendendo lá, né? Porque eu queria estudar, porque eu tinha uma quarta série, porque eu não queria morrer só com a quarta série. Eu queria me desenvolver um pouco mais, né? Ela falou, mas eu preciso de um documento. Eu preciso de uma pessoa com maior responsabilidade, assim, nem por você. Eu falei, mas eu não tenho. Uma graça não tem tempo. Enfim, eu não tenho ninguém para estudar por mim. Aí eu falei para ela, assim, então, por isso eu vou ter que morrer? Tenho só com a quarta série? Ela falou, não. Ela deixou o gelado que ela se leva até hoje. Ela falou no armário. Perguntei um papel. Ela falou, filho, de preencher aqui, que você vai estudar. Aí eu comecei a estudar em São Paulo, na quarta série. E aí, depois, a Tacadão. E fui trabalhando em algumas empresas, né? Quando eu falo um dia, foi. Eu acho incrível, assim, quando a gente conta essas histórias, porque a gente, vocês, no caso, que são os entrevistados, né? Recebem com tanta emoção o programa, que acabam falando de uma vez só. A tua história é linda, né? E eu queria pegar mais alguns detalhes. Eu queria pegar mais alguns detalhes. Só que a gente vai fazer um rápido intervalo, tá? E a gente continua conversando. No próximo intervalo, a gente vai falar sobre essa questão da tua educação, né? De quanto isso mudou também a tua vida. Então, você está acompanhando o Superação. Fica com a gente. Hoje, a gente conversa com Ademario Santos. Ele é empresário. Daqui a pouquinho, vocês vão entender a ligação que ele tem com o Pernambuco, né? E também, como é que essa história que começou em um fast food, alavancou a vida dele. Então, não sai daí, que o Superação volta daqui a pouco. Daqui a pouco, a gente volta com o Superação. Você está ouvindo a mais nova emissora de comunicação da nossa região. Rádio Cidade, na frequência 99.7. Impactamos mais de 80 municípios com a força da nossa cobertura e programação de conteúdo. Tenha sua marca divulgada pela nossa equipe e obtenha os melhores resultados para o seu produto ou serviço. A Rádio Cidade é uma emissora que todo mundo ouve, todo mundo vê. Você chama e a gente comparece. Nove, oito, dois, cinco, três, cinquenta, oitenta, três, sete, dois, um mil ou ainda comercial, arroba cidade997.com.br A oportunidade que você esperava chegou. Vestibular de Bolsas Unifavip, dia catorze de agosto, às nove da manhã, com bolsas de sessenta a cem por cento. Inscreva-se, Unifavip, você aprende mais com quem conhece. Agora você acompanha as notícias do Brasil, Pernambuco, Caruaru e região, também pelo site cidade997.com.br. No portal de notícias da Rádio Cidade, você fica bem informado sobre os principais fatos do momento e ainda fica por dentro da nossa programação. Conhece os comunicadores da emissora e acompanhe a programação em vídeo por meio do Flexidade. Acesse agora cidade997.com.br. Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê e lê. Estamos de volta com o programa Superação. Estamos de volta com o programa Superação aqui na Rádio Cidade. Hoje recebendo o empresário, o Ademário Santos, né? Que estava contando pra gente que saiu lá da Bahia de uma situação de pobreza. E é mais deu a volta pra cima. Começou a trabalhar e hoje é empresário, também no ramo de alimentação. Ademário, quando a gente estava conversando no outro bloco, né? Que eu tive de interromper pra gente fazer o intervalo. Você falou sobre a educação. Você tinha até a quarta série, né? E aí foi quando você começou a trabalhar. Você procurou, né? Pra completar os seus estudos. Isso mostra o quanto a educação, ela é importante na vida de todo mundo, né? Sim, perfeito. Porque eu já estava em São Paulo já. Com o emprego global, eu consegui carregar um cômodo. Eu fui morar sozinho, né? E aí, falei, ah, eu estou morando sozinho já. Eu não consigo me manter. Ficou, me pagar meu aluguel. Então, agora eu preciso buscar um pouco mais de estudo. Aí, o programa foi tudo claro, né? Como eu falei no jogo anterior. É uma escola. E aí, tinha que ter cuidado. Porque tinha que ter um maior quadro lá pra mim. E eu não tinha essa pessoa pra assinar pra mim. Eu comecei a modernar, graças a Deus. Comecei na quarta série. E daí, toda a minha carreira, que eu não falei, fui bom do desemprego. Quando foi um dia que eu saí do OESA, né? Fiquei mais ou menos lá uns 12 anos, mais ou menos, e saí. Saindo do OESA, eu já achei a minha casinha pra arrumar de um aluguel, né? O tempo passou. E aí, que eu comecei a pensar. O que é que eu sei fazer na minha vida? Eu sei fazer lanche por conta do bônus, né? E tendo de mercado por conta dos mercados que eu trabalhei. Tá, cada um, essa e tal. E aí, eu falei, se eu montar um mercado, eu vou montar um mercado, as pessoas vão vir aqui. E vai chegar uma hora que eu não vou poder crescer mais, né? Se eu montar algo de comida, algo de delivery. E estou falando de delivery há nove anos atrás, né? Que nem hoje, que tem essa cultura, né? Aí, massificada de Uber, de Uber, de Marketplace, de um modo geral. Não, estou falando de dois anos atrás, que praticamente só existia almoçarinha em São Paulo, nas quebradas, né? Nas periferias. E aí, eu coloquei em cheque, não. Eu montei uma comida, um lanchonete ou um outro mercado. Aí, eu vou falar lanchonete, que o lanchonete eu posso, de repente, entregar. E aí, eu motei. Né? Peguei uma incisão, comprei uns chá com a fritadeira e tal, e motei lanchonete. E foi bem lanchonete. Só que assim, eu estava em um bairro onde as pessoas iam comer, né? E aí, logo no começo, o pessoal ia constantemente comer, e depois o pessoal vai deixando de comer, e comer menos, né? Foi então, eu preciso criar um delivery. E aí, em frente, a loja do Wexburg, tem uma pizzaria, tinha e tem até hoje, que, em fim de semana, às vezes, tinha cinco motocas, seis motocas, e eu, falei, eu não vou colocar delivery, né? Comecei. A fazer delivery, eu fazia o lanche, eu baixava a porta e eu entregava. Aí, eu comecei a me questionar, por que que a pizzaria tem fim de semana, cinco motocas, seis motocas, e eu tô aqui fazendo um lanche entregando? Eu preciso criar alguns pontos de lanche, né? Que possa concorrer, que seja próximo do que é um pizza, do que significa um pizza, né? Na periferia, fim de semana em São Paulo. Eu tenho muito orgulho, e que não saio por nada, é periferia, né? É aqui perto do Capão Redondo. Já de São Luís, mais especificamente, já em Branco Era. E aí, eu comecei a criar alguns pontos, né? Pra poder empatar, pra poder justificar como se fosse uma pizza. Até então, eu botei na chumete, eu fazia o lanche, falei que eu via livre, sendo que eu entregava. Quando eu comecei a criar esses pontos, que eu tentei entender bem a família, começou a dar muito certo, né? Na época, a cultura dos grandes fast food, o que que era? Que a gente conhece, né? Na época, mais ou menos, mais atrás, né? Lanche, batata e refri, tipo ralva de sobremesa, milkshake e sundae. Era isso, né? Quatro chichimete, quatro itens, né? E comecei a criar um chichimete maior, pra que pudesse atender a família, né? Na periferia, e que fosse o respondente ou a pizza. Eu não sabia que ia dar tão certo, né? Não sabia que ia dar tão certo, como deu tão certo, que hoje eu tenho o prazer de falar com vocês aí na Rádio Cidade, no Criando a Bumba, né? E aí, quando eu comecei a criar esses nomes de quatro, cinco lanches, começou a identidade, né? A cultura ex-burg. E aí, graças a Deus, deu muito certo. Eu cheguei a vender muito mesmo. Eu tive que colocar próximo de mais ou menos a cinco caímas, no Jardim Ângela, uma outra unidade. Aí, coloquei Interlagos também próximo de mim, mais ou menos cinco quilômetros, outra unidade. Aí, eu falei, caramba, daqui a pouco eu vou ter que, né? Colocar um monte de nacionete e vai ficar meio complicado. E aí, tinha um cara que fazia o Uber pra mim, que é o Ami, que ele começou a achar o sábado, porque ele queria, porque queria, porque queria, né? Mantar o ex-burg. E ele era, e é um cara, né? Na época, muito humilde, muito simples, né? E eu gosto muito de admirar, no ser humano, o que eu mais gosto de admirar é a educação, a simplicidade e a unidade. Porque a gente sabe o que a gente tem, na verdade, nessa vida. O presente. Quando a gente morre, até a roupa que a gente vai enterrado, né? Alguém quis escolher pra gente. Então, a gente tem que lutar, trabalhar, almejar, lutar por conquista, pra melhorar de vida. Sim, nós temos também que fazer isso. Mas a gente não pode, em nenhum momento, ser escravo disso. Né? Então, eu vou te dando aqui um pouco. E aí, tá perguntando a chonete, mas daqui a pouco eu vou ter que ter 10 na chonete. Vai ficar muito grande esse negócio aqui. Aí foi quando o Ami, que fazia o Uber pra mim, e pediu pra se poder levantar uma. E aí ele me convenceu, porque era um cara muito simples, muito amigo dele, somos muito amigos. E eu deixei ele levantar a primeira, né? Como se fosse uma franquia. E a partir daí, começou a ouvir pessoas, vindo pessoas interessadas. Né? Na verdade, não é o que eu queria. Eu queria ficar mais um pouco tranquilo, né? Tranquilo e calmo aqui. Mas aí, começamos a ouvir muita gente interessada. E aí, a gente começava a permitir que as pessoas montassem. Quando foi a pandemia, eu tava mais ou menos com umas 10 lojas. A gente linha e parceiros, né? Aí, ninguém tinha parado muito da pandemia. Ninguém, antes de mostrar por isso, eu falei, cara, não, agora vai estragar tudo, né? Toda a minha história que eu construí, vai estragar tudo. Mas aí, foi ao contrário. A pandemia deixou as pessoas em casa. E aí, o delivery, né? Isso tudo é o mais comum. E Exburgs chegou praticamente, praticamente não chegou, estamos em pandemia ainda, né? A 100 lojas. E é loucura pra dar conta disso, né? Eu começo com Deus todo dia, toda hora. Tenho muita gratidão por confiar em mim, né? A gente brinca que Exburgs é a transformação social, é a ferramenta pra transformar a família e tal. E a gente sabe que a gente gera bastante oportunidade. Mas aí, pra dar conta de ser loja, não é fácil. Hoje, nível Brasil, a gente tem praticamente, interessado na marca, quase 500 pessoas. E aí, segurando, pro ponto que a gente tem que criar essa estrutura. Pra nada, chegar em um outro estado, né? E não tem um lugar específico, uma câmera pra guardar as coisas, só pra distribuir os planilhas franqueados, meus parceiros. Então, nós estamos com calma, construindo a estrutura aqui em São Paulo. E participando de férias, né? Que foi agora, recentemente, em Pernambuco. Pra que a gente possa linkar as coisas, entender como é que vai ser essa dinâmica, pra que a gente possa atender, que eu falei, essas mais de 500 pessoas que estão interessados na marca nível Brasil. Do Iapoque ao Chuí, inclusive em Portugal, que é uma pessoa hoje que quer abrir Exburg. Mas não é abrir, só Exburg. Eu tenho que ter uma estrutura, né? Uma dinâmica e poder ter uma estrutura pra atender a demanda. Então, hoje a gente tem uma demanda imprimida de muita gente que está na marca, nível Brasil. E Exburg é isso, né? Um case de sucesso, quase sem loja. E daí me chamaram pra participar de uma feira aí em Pernambuco, né? Sim. E aí eu fiquei meio assim, caramba, feira e tal, pandemia. Mas falei, ah, eu vou, né? Não gosto de negar fogo a ninguém. Fui. Quando cheguei aí, em Recife, particularmente, eu lembro que eu estava passando de carro, né? Eu não lembro o nome do lugar agora, mas era tipo um viaduto, onde debaixo do viaduto eu vi alguns barracos e o pessoal fala que é, desculpa se eu me enxergar essa mão, acho que é palafita, né? Sim. Que é aquele esbarrapo em cima do rio que é frente de badeira. Isso. E fiquei no hotel, né? Um hotel bom, passe-trela e tal, aí foi uma viagem. Não fui no mar, porque existe muito mito, ou é verdade, não sei, que o tubarão pega a gente no mar, porque ele, vixe, mas eu não tinha que coragem no mar. E aí, me chamou muito a atenção, não o hotel, né? Que eu estava. Não chamou atenção muito, não o que me mexeu comigo, né? O meu emocional. O hotel bom, né? A feira que aconteceu no Rio Massa, se não me engano, que é um hotel muito bom, tudo muito bom. Mas o que me impactou, eu sou um cara muito emocional, e eu sei de onde vim, não posso esquecer disso, né? Mas realmente esses barracos de madeira debaixo do viaduto, ali, sabe, sobre o rio, que eu fiquei, não precisa ir lá, precisa ir lá e tal. E aí, participei da feira, né? Foi muito bem, no hotel, no mar. E depois eu pedi para que o rapaz que estava na feira comigo me levasse para me conhecer. E aí, eu fui lá conhecer. E aí, eu falei, não, eu preciso colocar algo aqui. Aí, o que acontece? Quando as coisas começaram a ficar bem aqui em São Paulo, eu falei, eu preciso fazer algo para que eu possa devolver para a sociedade, né? é algo muito bom de gratidão. É bom orar, é bom risar, é bom a gente seguir a Bíblia, é bom estar na igreja, isso é muito bom. É melhor estar na igreja do que estar no barro. Eu sou um cara católico, né? Isso é muito bom. Mas acredito que o mais importante, que também é importante estar na igreja, em que Deus mata os mandamentos, e praticar isso. Eu estava aqui com todo o respeito, eu fui em Salvador, eu sou de lá, voltei ano passado lá, e fui conhecer o Bonfim, com todo o respeito do mundo. E eu vi na igreja de Bonfim, lá dentro, lá, muito ouro, ou coisas esvaiadas a ouro, a ouro, perdão. Só que quando desci lá em Salvador, comecei a andar no outro lugar lá, que eu sou de lá, mas estava muito tempo aqui, eu voltei lá, eu vi também muita miséria. Então, sabe, o caramba, na igreja, com todo o respeito, né? O que dizem que tem ouro, e realmente parece que é ouro, e aqui do lado da rua, aqui, há um monte de gente pedindo e tal, essas coisas me incomodam um pouco. Então, quando acabou a feira, eu fui lá no barraco, nos barraco para a fita. Quando cheguei lá, eu vi a situação. E aqui em São Paulo, tem um projeto social, né, que a gente pegou uma perua, a gente colocou lá dentro da chapa, a fita de leite de batata, e a gente vai todas as quartas da feira, graças a Deus, a gente consegue todas as quartas, né, em uma comunidade, para distribuir lanche de graça. Não só lanche, como lanche, batata e refri. E o mais importante, como tem essa estrutura da Kombi, né, então, a gente vai até a comunidade, e a gente faz o lanche na hora, a batata na hora, o alburgo na chapa na hora, né, tudo quentinho. E aí, em Recife, tinha que irmos uma forma de fazer isso, talvez não, ia conseguir fazer na hora, porque não tem a estrutura, porque não tem a perua, aí. Mas eu precisava, eu precisava voltar lá, naquele lugar que eu vi, para fazer alguma coisa para aquelas crianças, entendeu? E aí, nós temos um ex-burg, aí em Recife, em Paulista. Aí eu falei com o dono, que é meu parceiro, né, da marca, e falou, não, vamos fazer aqui. Aí, deu certo. Aí, cabana-feira, a primeira coisa que eu fiz, foi ir até a lanchonete, a gente organizou, viu o que poderiam fazer, e a gente fez 200 kits, 200 lanches, né, e aí, fui na Cagadão, comprei o que precisava, a gente fez esse 200 lanche, e fomos distribuir. E aí, tem a fundação, que é Pedrita, eu não lembro, na hora, muito o nome, mas é algo assim, Pedrita, né, e aí, a gente se uniu, né, o Pedro, que ele faz ação social, aí no Recife, a gente achou um viaduto, aí ele colocou o telão, começou a passar o cinema, e a gente, o filme era Chogando a Burgui, né, tinha que ser, né, caráter, e aí a gente começou a distribuir esses lanches. A gente conseguiu distribuir, graças a Deus, 200 lanches, com garrafinha, com pirulito, e eu fiquei, teve uma hora que eu fiquei muito triste como um ser humano, né, teve uma hora que eu falei, caramba, acho que é por isso que as coisas estão acontecendo, né, de vir esse monte de doença, talvez o apocalipse, talvez a ciência, respeito ao que todo mundo pensa, mas parece que a gente está em um momento difícil na humanidade, né, mas talvez seja por conta disso, talvez seja por conta que a gente merece isso, né, porque hoje em dia a gente vê, né, nesse mundo, principalmente hoje, onde as pessoas existem na internet, e existem com sua foto, no Instagram, comentando e tal, a gente está em um mundo, né, um mundo moderno, sim, que é necessário, tecnológico, sim, por que não, mas que as pessoas estão cada vez mais vaidosas, as pessoas estão cada vez mais pensando em si, né, então talvez a gente seja a resposta da natureza, a resposta de Deus, para a gente repensar um pouco, todo mundo só cuida do portão para dentro, algumas pessoas que estão na igreja, só cuidam de quem está na igreja, e eu acho que é por isso que não está fácil para a humanidade, para que a gente possa entender que se a gente quer um mundo melhor, nós temos que contribuir para isso, né, não é justo, que nem lá onde eu estava lá em Recife, aí, você vê criança morrendo, morando em barraco de madeira, e do lado, um condomínio, um hotel que joga a sajeira para o rio, né, será que isso é justo, será que está certo isso? Vamos, com alguma atitude, né, vamos mudar o mundo? Não, mas tem uma historinha que eu ouvi uma vez, tu beija-flor ou elefante, né, que estava tendo incêndio, e aí o beija-flor pegava o binho da água do bico, e ela jogava esse incêndio, aí elefante falou assim, você é tolo, você não conseguiu pagar o incêndio nunca, ele falou, você não conseguiu pagar o incêndio, mas você pode fazer a minha parte, então acho que essa pandemia, né, que esse mundo que veio agora aí, esse mundo pós-moderno aí, pós-covid, com covid e tudo, vem para nos dar um sinal, né, que a gente tem que cuidar também da igreja para fora, né, eu acho que esse é o grande recado, a gente tem que entender, nós temos que ser mais humanos, né, tem que olhar um pouco mais para o próximo, teve um grande curador de um grande banco mundial aí, que é a filha de antidevista, que muita gente está sabendo, e tal, que ele falou assim, que sabe, o cara tinha muito medo de morrer por falta de ar, então a gente tem que valorizar mais a nossa presença, a nossa resistência, entendeu, a gente nasce já com o produto, com oxigênio, na medida certa, com o céu, com a terra, com o mar, e a gente dá pouca importância para isso, a gente tem que ter mais gratidão, né, ser mais feliz com a nossa existência, com a nossa existência, e não dá tanto para a loa, coisas úteis, né, que a gente dá. Então, acho que um grande recado que a pandemia trouxe, que o Covid trouxe, para quem tem a capacidade e a compreensão de entender, é isso, que a gente tem que ser um pouco mais humano, tem que conversar mais no próximo, não janta nada, como eu falei, fica dentro de casa, trancando o portão, coloca o muro alto, e o que está lá fora, dane-se, né, se você quer um mundo melhor, ajuda a melhorar, não janta nada, está dentro da igreja, parabéns para quem está dentro da igreja, é melhor na igreja do que no bar, com certeza, eu também vou até a igreja, bater dentro da igreja, e ali, todo mundo vai ajudar o outro, fazer uma corrente, e lá fora, você passa, e as pessoas são invisíveis, as crianças, a melhorada são invisível, né, o cara que está morando na rua é invisível, não, acho que o grande recado, acho que Deus, as pessoas tentam entender muito a blip, a sábado do primeiro versículo ao último, mas é um negócio que é compreensível a todos, e que poucos fazem, né, que é amar o próximo como eu vos amei, o que é amar o próximo? É ajudar, é colaborar, que seja dando lugar no ônibus, que seja, enfim, mas a gente tem que praticar mais a humanidade, tem que pensar mais no mundo, acho que é mais ou menos isso, isso, e a questão aí do, 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 do que a gente fez em Recife, eu fiquei muito triste, muito triste mesmo, né, a gente pegou os lanches, estava doando, que eu falei, o rapaz colocou um telão de cinema debaixo do viaduto, né, e aí teve uma menininha que me falou, assim, tio, me dá mais um lanche, aí eu falei, mas se eu lhe dar mais um para você, você pode ser que seu amigo fique sem, ela tinha mais um discípulo, ela falou assim, não, tio, mas eu estou todos os dias sem comer, nessa hora, na vontade da gente estava e escolhia o primeiro carro, desculpa, essa expressão, essa colocação, mas o primeiro carro que estava passando é se jogar na frente, porque não é justo, isso não é humano, uma cidade, que nem São Paulo, essa capital, um país, que nem o Brasil, né, o PIB que a gente tem, né, com esse monte de dinheiro, que a gente sabe que esse político faz coisa errada, e a gente ter no Brasil uma criança de cinco anos que ganha um lanche, que pede mais um para que está dois dias sem comer. Eu acho que essa é a grande luta nossa, da gente, vai ser todo mundo rico algum dia, não, nem pode, né, mas a gente diminui a miséria, da gente, cada um fazer um pouco. Os políticos podem fazer muito? Sim, os políticos podem fazer muito, mas a gente também pode fazer um pouco, se cada um fizer um pouco, né, tem um ditado, muito especialista da forma, que fala assim, que ninguém é tão rico que não precisa de ajuda, e nem tão pobre que não possa ajudar. então a gente tem que carregar essa badeira mesmo, foi muito bom, o flash foi de pratos aí, em Recife, também tive contato com uma menininha, lá, debaixo do graduto, que ela me falou assim, tio, eu falei, qual que é o seu grande sonho? Foi um outro caso, né, do lanche aí, em Recife. Ela falou assim, meu sonho é que o hotel, com esse condomínio, não pulou mais o rio, porque, sete anos, hein, um ativista. Ela falou assim, nunca mais que pulou o rio, que quando pulou o rio, acaba contaminando os peixes, né, os caranguejos, eu acho que é o siri, e a gente não consegue saber viver. Então, não só Recife, como no Brasil, tem muita criança, muita gente passando fome, o fast food para todos, vai acabar com a fome no Brasil? Não, não vai, infelizmente. Mas a gente quer que o máximo de cansa possível, né, possa ter acesso a esse fast food, a um lanche quentinho, a um batata, um refrigerante, essa é a nossa bandeira. A gente não é ONG, a gente respeita as ONG, mas a gente está em todo lugar, independente da ONG, da bandeira, aqui em São Paulo, fizemos em Recife, e nosso sonho, acho que dia 15, igual no Ceará também, aqui de Antimão, vamos ter um projeto lá, e no maior sonho, um dia que eu possa pegar essa perua, que eu possa colocar em um carro maior, para que a gente possa, pelo menos na última quarta-feira do mês, levar para as futeiras para todos, para as futeiras para todos, para todo o Brasil, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, enfim, que a gente possa, nas periferias, nas imédias de capital, estar rodando, para a gente entregar para essa criança o lanche. A gente vai fazer um rápido intervalo, tá? E no último bloco, que é o próximo, eu quero conversar um pouquinho com você, sobre o futuro, beleza? Ótimo, essa posição, sim. Então, gente, continua aqui acompanhando o programa Superação, que daqui a pouquinho, a gente conversa mais com a Ademário. Daqui a pouco, a gente volta com Superação. De segunda a sexta, você fica bem informado com o que acontece de mais importante em Caruaru. Pernambuco, no Brasil e no mundo. Sempre às sete da manhã, Jornal da Cidade. Um jeito leve de levar informação até você. Apoio. Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Mais qualidade para construir ou reformar. Chegou a Pelo Pelô. Um novo conceito de conforto e qualidade. Malha diferenciada, design moderno e acabamento impecável fazem das nossas peças uma experiência única ao vestir. Vendas no atacado para todo o país. Siga a nossa marca no Instagram. Arroba Pelo Pelô Brasil. Pelo Pelô. Camisas masculinas que vestem a alma. Música, informação e muita descontração. Esse é o Manhã Cidade. São duas horas na sua revista eletrônica diária com o casal vinte do Rádio Pernambucano. Renata Torres e Mário Flávio juntos numa parceria que deixa suas manhãs mais divertidas. Não esqueça, sempre às nove da manhã. Apoio. Rural Shopping Caruaru. Saúde animal. É o nosso campo. Ótica Asa Branca. Há sete anos. Cuidando da saúde visual com a qualidade e responsabilidade. Estamos de volta com o programa Superação. E estamos de volta para o último bloco do programa Superação desta terça-feira. A você que está nos acompanhando pelo Daio 99.7, pelo Flix Cidade, muito, muito obrigada pela sua participação. Na próxima semana a gente vai trazer mais um História aqui. e antes da gente voltar a conversar com o Ademário, que é empresário do ramo de alimentação, ele tem fast food, fez uma ação solidária super bacana aqui no Recife, aqui em Pernambuco, lá no Recife, há algum tempo atrás, já para atender crianças em situação de vulnerabilidade social. Antes da gente voltar a conversar com ele, eu quero mandar um abraço para o Carlos, o Carlinhos, que foi nosso entrevistado aqui. Você que acompanha o programa Superação toda terça-noite, lembra da história do torcedor do Náutico, que participou com a gente, contou sua história de superação de câncer e agora ele descobriu que o câncer voltou. Então a gente deseja toda a força ao Carlinhos, a gente sabe que ele vai sair dessa e claro, daqui a pouquinho ele está aqui para contar novamente a história dele para a gente. Mas vamos voltar a conversar com o Ademário. Ademário, a gente estava falando sobre tudo que aconteceu, mas eu queria saber de você agora, você que deu um boom na sua empresa agora nessa pandemia, graças a Deus, você conseguiu expandir seus negócios, está ajudando muita gente que precisa. Eu queria saber o que você espera do futuro, para esse restinho de ano que a gente tem, para o pós-pandemia, é ajudar mais pessoas, tanto em ações solidárias como fast food para todos, tanto quanto abrindo vagas de emprego, é isso que o Ademário quer para o futuro? Isso, com muita calma, a gente sabe que a gente está em um país com a economia volátil, depende muito de algumas situações de política e tal, para se dar uma bolsa de valores, mas essa é verdade, muito calculativa, mas eu quero que a gente possa abrir mais unidades no Nordeste, principalmente, que a gente possa, de acordo com o crescimento do Nordeste, também levar junto com esse crescimento da Exburga, o projeto, cada vez mais dons, para mais pessoas, para mais crianças, para mais crianças, para todos, esse é o grande sonho, esse é o grande vontade, esse é o grande luta. Você contou no outro bloco que você teve encontros, com crianças, criança que estava dois dias sem comer, criança que mora na Palafita e vê o rio poluído e vê que ali não tem saída para trabalhar, para se sustentar, se o rio está poluído, então vai prejudicar os animais, eu queria saber assim, essa é uma realidade que a gente encontra em todo lugar, e se cada um fizer um pouquinho, a gente pode ajudar dentro da nossa realidade mesmo, pessoas que a gente nem imagina que passam por necessidade, né? É, porque a pandemia teve sido lavado por ela, de diminuir emprego, diminuir renda, a gente sabe que o auxílio hoje, não gosto muito de falar de, exatamente na questão de política, mas a gente sabe que o auxílio hoje de modo de jogar R$ 150, que é uma bolsa e um botchão de gás, uma cesta básica, perdão, e um botchão de gás, a gente sabe que a gente já tinha um problema econômico muito grave na periferia, principalmente, né, das grandes cidades, e com a pandemia, devido ao aumento do desemprego, né, infelizmente piorou mais, né, então tem muitas pessoas, né, em situação de rua, muitas pessoas que nunca sei que pagar aluguel, nunca sei que pagar uma alugua, uma luz, né, que o auxílio foi muito insignificativo, esse agora por último, né, e eu acho que a gente tem que cada vez mais fazer ação solidária, né, tomar atitude e ir por pouco a pouco mesmo e colaborar, né, com as pessoas que estão na rua, que tem situação difícil. E eu não sei que eu já estou com as respiratórias, né, que tem como grande objetivo, é, criança, né, porque a gente sabe que de repente o adulto, aí tem uma condição de repente de comer o lanche, de comer pizza, né, de repente tomar pica e tal, mas a criança não, né, a criança a gente sabe que muitas vezes nunca comia o lanche, eu, por exemplo, é, quando eu comia o meu lanche eu tinha 12 anos, eu fiquei mais ou menos com o meu albente de três dias pra não sair o gosto da minha boca, naquela época, que eu dormi. Então, imagina hoje, se eu comia o meu primeiro com 12 anos, tem muita criança que não comia ainda, né, a vez que em São Paulo a gente tem em São Paulo aqui, a gente doa paquete e o lanche, trabalha, desmonta, tira o pão, vê o que tem dentro, então, por mais que a gente acha que esse mundo é moderna, de cultura, de delírio, de fechar, de amor a todos, não é, tem muita criança que nunca comeu com o meu espirro, não comeu um pizza, nunca comeu um lanche, e essa que está em vulnerabilidade social mais ainda, né, então o nosso sonho é isso, é abrir uma sexo porque gerar mais possibilidade, né, cada vez mais do Nordeste e que o Facebook para todos consigam cada vez mais atingir crianças, e a gente, na verdade, a gente quer impactar, né, eu acho que o maior sonho, a maior vontade que a gente tem, um grande objetivo nosso, é que de repente uma pizzaria vá para dar uma mini pizza, de repente que esse lugar que a gente me briga se empurra, aqui a gente está meio de Degra, em São Paulo, no refrigerante, a gente quer que de repente um cara que está desempregado, que faz máscara, possa sair também, para fazer máscara, a gente espera que de repente o mercado também possa contribuir, a gente quer que o maior sonho, o objetivo mesmo é impactar as pessoas, só que o Facebook para todos não seja apenas uma quarta-feira de lanche, né, que possa ter lanche, que possa ter pizza, que possa ter brincadeira, que possa ter máscara, que de repente o sacolão possa do, é, tudo isso, né, a gente queria que realmente o Facebook para todos fosse um dia muito especial e que a gente sabe que tem muito empresário, muito, muito interessante, que pode ajudar, que pode colaborar, e também brinquedo, por que não, envolver a comunidade, né, para que a gente possa cada vez mais ter o Facebook para todos, não só com o Facebook, mas com uma quarta especial, com um dia especial, onde envolvam muito mais gente, e eu tenho certeza que, não só do Nordeste, como do Brasil, mas especialmente Pernambuco, Recife, vai ter muitas pessoas que vão ser impactadas, tem muita repercussão aí, né, e que bom, estar falando com vocês, a potência, a importância da Rádio Cidade aí, no Recife, no Pernambuco, e que possa realmente impactar pessoas, como tem pessoas, para que a gente possa realmente voltar aí, a ideia é voltar aí pelo menos uma vez por mês, para que a gente possa cada vez mais criar, e aumentar esse projeto aí, que o grande benefício, né, vai ser em prol das crianças carentes, que, como eu falei, a menininha olhou para mim, e falou, ativo, me dá mais um, eu falei, mas não, porque a gente fez comida contadinha e tal, o seu amigo pode ficar sem, ela fala, não, mas eu poderia, aqui na Rádio Cidade, a gente alcança Caruaru, que é uma cidade a 135 quilômetros do Recife, mas a gente alcança mais 83 municípios, tanto em Pernambuco, quanto municípios da Paraíba e de Alagoas, e a nossa grande, o nosso grande objetivo com o programa é inspirar as pessoas, e eu tenho certeza que a tua história, ela inspirou outros empresários que estão escutando o programa, e essa é a ideia também do Fast Food para Todos, que outras pessoas olhem o projeto, e queiram tanto te ajudar, quanto criar os projetos deles, porque nessa ação social, a gente não tem adversário, a gente não tem concorrente, a gente tem que criar uma rede de apoio, para que todo mundo ajude quem precise, né? Bom, que bom, gostei da importância de vocês aí, da cidade, da independência da ação, né? Então, realmente é isso, o que acontece aqui, impacte as pessoas e que possam realmente o Fast Food para Todos, um dia muito especial, que a gente possa fazer uma vez por mês, por que não, uma vez por mês em Pernambuco, de repente, uma vez por mês na Paraíba, uma vez por mês em algumas, a gente, pelo menos que a gente consiga impactar essas pessoas, que a gente possa realizar esse projeto, que o grande, o muito grande, beneficiado realmente vai ser as crianças, de repente, a menininha estava dois dias sem comer, mas tem um que estava dois dias sem comer, tem outro que nunca comeu, era muito contagiante ver o sorriso das crianças, assistindo um filme e comer hambúrguer, e foi muito bom, foi muito importante, e como você falou, não é questão de bandeira, não é questão de disputa, não, eu acho que a gente tem que, a grande ideia, o grande barato, o grande presente da nossa, desculpa a expressão da palavra, mas é que a gente possa construir uma rede de apoio e que possa cada vez mais atingir crianças e alimentar, eu acho que isso não tem nada mais importante que isso. Alemara, a gente já está se encaminhando para o fim do programa e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo. Estou aqui à disposição para quem estiver de repente ouvindo e quer entender mais do projeto, não sei se eu posso passar, estou passando aqui já, tem o Instagram, Expo Público Fundador, também pode seguir o arroba do projeto Facebook para todos, tanto como o Instagram, pode chamar de direct, que eu acho que a ação foi muito importante, mas muito mais importante vai ser a gente conseguir mobilizar pessoas, comerciantes, empresas, para que a gente possa aí, se Deus quiser, de repente, já passou, ou falou num sonho meu aqui, uma contagem que vem no meu coração aqui agora. Já foi dia 12 de outubro, a gente conseguiu fazer uma ação a nível nacional. Falei como isso para ser que já nasce ideia dia 12 de outubro aqui em São Paulo, é a gente fazer uma ação social para que faz para todos, possa doar as lojas aqui em São Paulo, as lojas simultaneamente, eu posso estar doando antes, levar as crianças, kit. É absurdo, se a gente conseguisse algum dia, espero que sim, em prol das crianças carentes, de repente, fazer um, levantar essa bandeira e levar esse projeto para todo o Brasil, a gente sabe o quanto que o Brasil é solidário, a gente sabe o quanto que a gente sofre, eu acho que não foi fácil para mim, como não é fácil para ninguém, empreender, trabalhar 30 dias por semana, abrir uma porta de comércio aqui nesse país, onde os órgãos do governo não te apoiam em absolutamente nada, a gente sabe como é que é o imposto, então, abrir realmente uma porta nesse país nosso aqui é muito complicado. Lá fora, a pessoa que gera emprego, que gera renda, ele é muito bem visto, porque está colaborando com as pessoas com o país. Aqui não, aqui, o governo te apoiar, porque você vai, no mínimo, gerar renda, onde essa renda gera consumo e esse consumo automaticamente melhora a indústria, né? Então, assim, quem gera renda automaticamente promove o consumo, né? E isso vai fazer o quê? Vai ter frente na indústria, né? Eu acho que a China, hoje, para ser esse modelo de domínio, né? Mundial, financeiro e tecnológico, deve ter começado, não assim, mas fazendo a missão de casa, né? Eu acho que nós somos um país de dimensão, nós somos um país de dimensão continental, nós temos um povo que quer trabalhar, acostumou, talvez um pouco de maneira errada com esmola, mas o brasileiro, nesse perfil dele, ele quer trabalhar, ele quer fazer alguma coisa, ele quer se movimentar, e eu acho que o grande barato é isso, né? A gente gerar oportunidade, gerar renda, para que gera consumo, para que a indústria possa crescer e possa o nosso PIB aumentar. Eu acho que esse é um desafio grande, não pode ter medo de aprender, né? Eu acho que se a gente for olhar dentro do nosso carro, dentro da nossa casa, tem muita coisa que vem de fora, e não tem porquê isso, né? Até quando? Porque o governo não ajuda, né? Na parte fiscal, na parte das leis, não ajuda, porque eu tenho certeza que a gente passa um período aí de esmola. A gente vive um momento difícil de pandemia, que a gente realmente tem que ser cada vez mais solidário, mas eu acho que a gente não tem que ficar acompanhando o modelo europeu, nem a milha de desemprego. Eu acho que a gente tem que se achar, se reinventar, né? E empreender. Ninguém pode ter medo de empreender. Fácil é? Não é. Mas se na garagem de casa, na maioria do lanche, né? Mas tem que ser de casa, tem que empreender, que assim eu acho que a gente pode, gerar mais renda e diminuir esse grande desemprego que está aí, que até hoje eu me escolher a mais de 20 milhões de pessoas, né? Então eu acho que tem que empreender mesmo, tem que ter coragem, seja um hot dog, seja uma pizza, seja um lanche, né? Seja uma roupa, enfim, a gente tem essa capacidade e a gente tem que se reinventar, produzir, gerar renda e ir para cima. Entendeu? Não, a gente já tem, né? A gente está nascendo um país pobre, né? Na verdade, né? Então eu nasco um monte de dão já, não é fácil para ninguém, mas a gente tem que acreditar na gente e quem realiza o seu sonho é a gente. Depois que você realizar o seu sonho, pode ser que as pessoas aplaudem e tal, mas sei que tem que realizar, a luta tem que ser sua. Então eu acho que é mais ou menos isso. Então é essa posição, mas eu não sei o que foi. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por essa entrevista, por ter conversado com a gente e inspirado tantas pessoas na noite dessa terça-feira. Eu que agradeço, vou estar sempre à disposição, espero em breve estar aí, né, com esse projeto de festas para todos e que as pessoas que você ou a equipe possam ajudar, possam nos ajudar, que a gente possa fazer um grande festas para todos ainda nesse fim de breve. Amém, amém. E esteja convidado quando vier para Pernambuco para conhecer a Rádio Cidade e um pouquinho do nosso trabalho também, tá bom? Eu que agradeço, saúde e paz para a gente e vamos empreender, vamos para cima, vamos trabalhar. Então é isso, gente, o programa Superação vai ficando por aqui, né, nessa terça-feira a gente conversou com o Ademário Santos, que é empreendedor, contou a história dele e da ação social que ele realizou em Recife, né, o Fast Food para Todos, que ele quer expandir isso para todo o Brasil. Então, gente, muito obrigada, um cheiro, fiquem agora com a voz do Brasil e a gente se encontra na próxima terça-feira. Termina agora o Superação, um programa que conta a história de quem deu a volta por cima. flatbulm. E aí U.S. U.S.